Olá pessoal, aqui é o Daniel e esse é o Link Gola e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Biblioteca Completa do Super Nintendo Série na qual estamos trazendo todos os jogos oficiais desse console que a gente ama tanto e que fez e faz parte das nossas vidas até hoje E o jogo de hoje é Oraga Land Shusai, Best Farmer Shukakusai Caraca, eu sempre me impressiono com esses nomes japoneses do tamanho de um livro, cara Mas tá aí ó, joguinho de puzzle aparentemente, desenvolvido pela Graphic Research, publicado pela Victokai Lançado exclusivamente no Japão no ano de 1995 Vamos ver então de qual que é Temos um personagem aí pra escolher Vamos com o fazendeiro esquisitão na molesta, né Tem o fazendeiro esquisitão, tem um Battletoad, tem uma Tartaruga Ninja E mais umas coisinhas aleatórias ali Mas vamos de Rufie aposentado, vai Temos três opções pra escolher Pode ser que seja dificuldade, eu vou na do meio Caramba, eu já fui direto pra fase 5 Tá Cara, pra jogar é relativamente fácil, tá? Tô aqui, só basta apertar Porém, eu não entendi exatamente o que tem que fazer Ah, eu consigo dar a volta Como que eu bato no bicho? Cara, parece interessante Tem aí os bichinhos Tem aí os bichinhos Mas, porém, contudo, entretanto, todavia não obstante Eu não entendi o que tem que fazer Mas e agora? Tá, dá pra bater neles com as sementes que eu tenho Já descobri uma parada Mas eu não consigo pegar, mano Ah, não conseguia pegar Porque não tava pronto Acho que entendi Tem que esperar eles ficarem prontos Não deixar os bichinhos comer Só pra depois poder pegar Eu comecei ali pelo intermediário Mas foi uma péssima ideia O inicial, até porque pra quem não entendia Era melhor Mas, aprendi Quero jogar de novo? Ah Quero saber de vocês Se vocês já haviam jogado esse jogo Conheciam esse game de fazendinha e puzzle Ou estão conhecendo agora Aqui pela biblioteca Hã, hã, hã Eu, claramente, nunca havia jogado, né? Não conhecia essa pérola do Super Nintendo Mas pérola talvez não no melhor sentido aí Infelizmente, né? Vou explicar como é que joga O B taca a sementinha O L e o R troca a semente ali no seu inventário O X faz você pegar as coisas Ele anda pra pegar Aí, consegui Consegui Quase não consegui, mas foi E agora eu quero saber a perguntinha Que vale um milhão de vegetais colhidos Sem que os bichos viessem te atrapalhar Vocês teriam Oragaland, Shusai, Best Farmer, Shukakusai Na coleção de vocês? Ou deixa guardadinho lá na biblioteca do Super Nintendo? Hã, hã? Eu não teria Gosto muito de jogos puzzle Mas a temática desse não me chamou atenção Os gráficos, a apresentação do jogo Não me chamou atenção Não é tão difícil Depois que você descobre o que tem que fazer Mas desafio não é tudo, né? Não é porque o desafio é interessante Ou bom ou fácil Que chama atenção Tem que ser todo um pacote, né? Se essa temática te agrada Tá aí um bom jogo de puzzle Pra você enfrentar a CPU E se para Deve até dar pra jogar de dois Mas pra mim Não valeu Mas quero saber a sua opinião Aproveite e deixa o like Que é muito importante pro canal Se manter de pé Se é novo Inscreva-se É de graça E ajuda a gente pra caramba E a gente se vê Nos próximos vídeos Um grandíssimo abraço Tchau, tchau Agora pronto, rapaz Olha só Harvest Moon Foi longe demais O pessoal Perdeu a mão, meu filho Aí fez sucesso Vamos lançar Plusle de Harvest Moon Aí agora eu quero Camiseta de Harvest Moon Agora vai ter série de Harvest Moon Isso daí nem parece Harvest Moon, rapaz É ali que gola Eu também não sei nem Se saiu primeiro Ou antes de Harvest Moon O que você está falando É que na verdade Eu queria falar de Harvest Moon Que é um baita jogo Bão de fazendinha Aquele sim vale a pena Esse aí fica Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Espalha pra cima Pra todos que assiste esse vídeo E um abração especial Para os jogos do Cluben Vocês são demais